Bom, agora vai para a segunda parte Que é Isto daqui Ela está coando literalmente Tirando toda a cor Toda a tintura Nesta panela aqui Em seguida Vai para o fogo O fogo já está aqui, prontinha E ela vai cozinhar Neste fogo Até virar pasta Vai ter que Botar muita lenha ainda Até virar pasta Demora um bocado Enquanto isso Tira Todo o excesso Misturado com a água Veja como é que ficou Agora somente A cor E ali São os restos E extrai toda a cor Pega dali E coloca aqui Minha gente Isso daqui Vai dar Um bom urucum Andó Aí tira ali E Então Ficou E E E E E E E E